Tal como dito os designos do partido que sustenta a governação em Angola, a Organização Juvenil do MPLA mantém firme o compromisso de encerrar fileiras em torno do líder dos camaradas. Aceitem todos as minhas saudações patrióticas e por meu intermédio as saudações do camarada Presidente João Lourenço, dirigidas a toda a população da província do ISE e de modo particular as suas eventuras. Na manhã desta quarta-feira, a AJ MPLA, encabeçada pelo primeiro secretário nacional, marchou em apoio ao presidente do MPLA, Crespiniano dos Santos, e enalteceu na ocasião os avanços significativos da província do ISE, fruto das políticas do líder do partido e do executivo João Lourenço. Por falar em desenvolvimento social, permitam-me reconhecer e enaltecer os avanços significativos que a nossa província do ISE tem registrado, especialmente no quadro da materialização do programa do executivo liderado pelo camarada Presidente João Lourenço. Caros camaradas! O número 1 da AJ MPLA proferiu igualmente o discurso de abertura da décima edição do acampamento provincial de férias dos estudantes do ensino médio da província do ISE. O APROFAEM acontece num momento bastante sugestivo, por estarmos a realizar em todo o país a festa da juventude, ou seja, estarmos a realizar um amplo movimento, com o processo orgânico do 9º Congresso Ordinário da nossa AJ MPLA, que se realiza sob o lema AJ MPLA pela Pátria ao Serviço da Juventude. Arrancou esta quarta-feira a décima edição do acampamento provincial de férias dos estudantes do ensino médio na província do ISE. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.